É pra conversar com você sobre as coisas de Deus, sobre a vida Eu já disse várias vezes pra você o seguinte Que a soma é de Deus, mas o resultado é seu Já tem um bom tempo que eu não falo por que você espera resultados diferentes Se você faz tudo sempre igual Quero relembrar você disso hoje Já parou pra pensar? Será que a sua vida continua na mesmice? Porque o que você vem pedindo a Deus, essa graça que você precisa Que você não tem alcançado Não seria porque você não faz nada? Porque um dos maiores problemas que nós vivemos na nossa vida É não fazer a nossa parte Por isso, meu irmão Eu tenho que te dizer mais uma vez hoje Deus não vai mudar a sua vida se você não se dispuser a mudá-la Nós estamos cometendo os mesmos erros Estamos fazendo as mesmas coisas E na vida nós só queremos as mudanças Mas será que queremos realmente que nossa vida seja inteiramente mudada por Deus? Será que estamos confiando totalmente em Deus? Será que estamos pedindo com fé? Será que não estamos longe demais de Deus? Veja Embora, por mais longe que você esteja de Deus Ele sempre estará pertinho de você Ele sempre fará o que você não puder fazer Mas é evidente Certamente Ele vai esperar você agir também Sobretudo, não agir também, mas agir primeiro Porque Deus nos ama tanto que nos criou homens e mulheres livres Ele nos dá liberdade Ele deixa cada um Eu vou ser livres Lembre-se Você que escolhe o caminho Eu que escolho Somos nós que escolhemos Deus quer te abençoar Claro que Deus quer Deus quer mudar o quadro da sua história Da sua vida Mudar a sua vida Mas o que você oferece a Deus para essa mudança? Já parou para pensar nisso? Você faz a sua parte? Você está dando o seu primeiro passo? Veja Para que Deus possa realizar um milagre em sua vida Ele precisa da sua colaboração Será que você não está cometendo os mesmos erros? Será que não está escolhendo os mesmos caminhos? Vivenciando as mesmas coisas? Eu estou me lembrando aqui agora De uma passagem da Escritura Eu gosto muito de fazer esse momento de reflexão Sempre à luz da Palavra de Deus Algumas vezes eu até trouxe a Bíblia aqui Mas tem algumas passagens que eu já decorei E que para mim são passagens belíssimas Uma delas é o milagre da multiplicação dos pães Todas as vezes que eu leio esta passagem do milagre da multiplicação dos pães Eu começo a pensar Todos nós Em algum momento de nossas vidas Já ouvimos essa palavra Jesus dá de comer a mais de cinco mil homens Sem contar as mulheres e as crianças Somente com cinco pães e dois peixes Recentemente eu estive na Terra Santa E eu achei muito interessante Porque fui visitar exatamente o local Onde aconteceu a multiplicação dos pães Você que está me assistindo Talvez, certamente, muitos já viajaram comigo Se você estiver assistindo vai se lembrar exatamente disso Mas haverá também oportunidades Em que você pode também fazer uma próxima viagem comigo Quando for para a Terra Santa novamente Você vai lá visitar esse mesmo lugar Onde Jesus fez a multiplicação dos pães Preste bem atenção Jesus alimentou mais de cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Com cinco pães e dois peixes Mas, para que Jesus pudesse fazer o milagre da multiplicação Houve a necessidade de um menino que estava ali no meio daquela multidão Apresentasse a Jesus aqueles cinco pães e dois peixes Porque Deus não faz mágicas Deus não é mágico Deus não faz mágicas Deus faz milagres É diferente Não se multiplica algo com nada A ciência, a matemática nos ensina, nos explica Que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero Eu já falei sobre isso aqui É exatamente o que acontece conosco Deus tem um milhão de graças para nós Mas um milhão de graças de Deus Multiplicadas pelo zero da nossa fé É igual a zero Foi por isso que eu comecei dizendo o seguinte A soma é de Deus Mas o resultado é seu É a sua fé Ah, e tem mais A palavra de Deus Nos lembra ainda que Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda Poderíamos transportar montanhas Mas o que é transportar montanhas, padre? Transportar uma montanha de um lugar para o outro É algo muito impossível Você não sabe, não conhece ninguém Que tenha pego um prédio daqui de São Paulo Colocado em cima de uma carreta E levado para o Rio de Janeiro Não se transporta uma montanha de um lugar para o outro Deus usa desta metáfora para dizer que Ele é o Deus do impossível Eu gosto muito dessa frase O impossível para os homens é possível para Deus